Influência no Manezer Plan Internacional, Laura Lopes, ele diz o serviço do Ministério do Saúde, definindo a política nacional do dia de comitamento onde ele prevê o trabalho feto-sira e sem-grossado, que ele prevê o trabalho adocente. Laura Lopes explica a política nacional do Ministério do Saúde no dar compromisso com o trabalho feto-sira e Timor-Leste. O Ministério da Saúde deve definir claramente a política nacional o comitimento de prevenir o trabalho feito em si no assédio. Não nos prevenem cada assédio para o trabalho feito em si no adolescente. Então, a política ainda é, sai um lugar de compromisso, prioridade para que a saúde tenha feito no trabalho feito em Timor-Reste. O Ministério da Saúde no Plano Estratégico do Setor Saúde no Plano Estratégico do Desenvolvimento Internacional, 2011-2030. Agora, o Ministério da Saúde no Plano Estratégico do Desenvolvimento Internacional, agora, em 2020. Falta 10 anos, o Plano Estratégico está saindo de realidade, onde, pelo menos, a fase de que a raciocinou toda a boa truma e ainda continua a torre por esta saúde e o direito feito à saúde reprodutiva de aqui no futuro, onde há menos número de mortalidade ainda no ano, assunto de malnutrição, impacto se cabe em si no assédio, para o trabalho feito em si no amores, carrega-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. David Verde Alhateten, Timor-Leste, saudável, precisa emarroto, minha contribuição, lhe-rússi comunicação, não faz informação bem-má-lo. O Ministério da Saúde e o Plano Estratégico de Prevenção do Morro de Vecina, Raul Segurigo Tuzublas e Odorico Tietun. O Plano Estratégico do Ministério da Saúde para o Programa da Saúde e a divisa unida é para a transmissão revê, para a animatocina, no controle esteril para Timor-Leste e a animatocina saudável. Timor-Leste e saudável precisa emarroto, minha contribuição, e a comunicação seria. Quando a informação seria é um momento importante, será que a gente vai transmitir a informação. A informação é a informação e a informação é a informação. A informação é a informação. Prevê-me o nosso serviço. Pleno-se acordo oficial ao governo e a nível nacional, no nosso municipal, ato pelo serviço remoto, rodejalo intervenção e a parte roto-roto e a nível comunidade, nível instituição, a nível atende direitamente para a comunidade, nível política, lei, fiscalização, ato pelo melhor mudança, a nível possível, para o vencer, de Lula Baric Fetucira, e a nação ida nem. FZN Babo, Jacinto Fuga, de Imen.